Roberto Jefferson vai a júri popular. O ex-deputado federal será julgado por quatro tentativas de homicídio contra policiais federais. A prisão preventiva de Roberto Jefferson também foi mantida. A primeira vara federal, de Três Rios, considera que o ex-parlamentar representa risco à sociedade. Ele está internado sob custódia policial em hospital particular na capital do Rio de Janeiro. O ex-deputado atacou agentes da Polícia Federal em outubro do ano passado que tentavam cumprir o mandado de prisão autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro tomou essa decisão após Roberto Jefferson atacar a ministra Carmen Lúcia com agressões machistas e misógenas pelas redes sociais. Roberto Jefferson disse em depoimento que atirou mais de 50 vezes contra os agentes federais e que também arremessou granadas de luz e som, mas que não teve a intenção de matá-los. Agora, no Banco dos Réus, diante de júri popular, o ex-deputado será julgado por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais, resistência à prisão, posse irregular de arma de fogo, de uso restrito e de artefato explosivo sem autorização. A defesa do ex-deputado afirma respeitar a decisão da Justiça, mas que discorda do entendimento da primeira vara federal de Três Rios. Os advogados de Roberto Jefferson também disseram que vão aguardar intimação para se manifestarem nos autos.